Vai ser bem legal, você vai querer gritar, Blippi! Ei, sou eu, Blippi! Eu estava aqui brincando com as caixas de papelão, saca só! Como um passarinho! Olha só quantas caixas de papelão eu tenho aqui! O que podemos fazer com elas? Eu tive uma ideia! O que você acha de usarmos essas caixas de papelão pra fazer algo divertido? Isso vai ser divertido! Oh, ei! Como vai você? Eu estou aqui fazendo um foguete usando as caixas de papelão! Eu estou usando essa tesoura com muito cuidado para fazer uma janela na nossa nave! Uou! Olha só! Uau! Assim, eu posso entrar na nave e então explorar o espaço! E eu não vejo a hora! Ok! Vamos lá! Então, agora que eu já fiz a minha janela, eu vou levantar a caixa de papelão... Bom, era uma caixa! Agora é o nosso foguete! Assim! E está vendo isso? Isso é um quadrado! É! Mas nós precisamos transformá-lo em um triângulo! Então, eu vou usar a tesoura! Assim! Sempre com um adulto supervisionando! É só cortar o papelão com muito cuidado! Um quadrado! Ok! Um lado está pronto! Agora, precisamos cortar o outro lado! Lá vai! Saca só! O que era um quadrado, agora é um triângulo! Ok! Agora precisamos de uma fita para colar as pontas do nosso foguete! Ok! Vamos lá! Pegar a fita e puxar um pedaço bem grande de fita! Uou! Certo! Agora eu vou cortar! Ok! Vamos lá! Uou! É! Colando aqui... Eu adoro criar coisas com caixas de papelão! Dá para fazer muitas coisas! Hoje vamos fazer um foguete! Mas eu já fiz um carro monstro! Outra vez eu fiz um golfinho! E eu dei um nome para o golfinho! Qual era o nome mesmo? Acho que era... Golfe? Algumas vezes a fita fica presa, mas... Tudo bem! Consegui! Certo! Vamos lá! Cortando a fita... E... Vamos colar do outro lado! Uau! Com cuidado! Eu não vejo a hora de ir para o espaço! Você já viu as estrelas à noite? É! São tão brilhantes! E a lua? Eu amo a lua! Você já percebeu que às vezes a lua está cheia? É! E às vezes ela está pela metade! Ou então... Só um pedacinho! É! Ok! Vamos... Virar o foguete assim! Agora é a hora de desenharmos o nosso foguete! Isso é muito legal! É a hora que eu mais gosto! Então... A primeira coisa a fazer é um esboço para planejar! E eu vou usar uma folha de papel em branco e desenhar nosso foguete! A primeira coisa que eu vou fazer é um esboço de como o nosso foguete vai ficar! Então vamos começar a desenhar! Eu vou fazer um trapézio aqui e depois um grande retângulo, que é o corpo do nosso foguete! Depois é só fazer um triângulo, que é a ponta do foguete! E é claro que nós vamos pintar! Primeiro eu vou usar a cor laranja! Perfeito! Eu adoro laranja! Agora vamos usar o azul! Então... Vamos... Pintar! Eu tive uma ideia! Como eu vou usar papel colorido depois... Vamos usar uma caneta preta... Para marcar as divisões das cores... Que nós vamos usar depois... Certo! Oh! Uou! Eu tenho umas estrelinhas aqui! Então vamos desenhar as estrelas no foguete! É! Assim, eu adoro as estrelas! Porque quando olhamos para o céu à noite... Elas estão todas brilhando! É como na música! Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar! É, você conhece a música! É uma música bem legal! Hum, amarelo... É uma cor muito bonita! Uau! Nosso foguete está ficando irado! Certo? Eu acho que tive outra ideia! Vamos usar a cor vermelha! Porque é forte e bonita... Para escrever meu nome! Você quer soletrar meu nome comigo? Pronto? B... B... L... I... P... P... I... Blippi! Legal! Certo! O esboço está pronto! Ó! Ainda falta o triângulo! A ponta do nosso foguete! É! Vamos pintar também! Que tal usarmos a cor... É... Azul! Eu adoro azul! E eu trouxe muita tinta azul! Então podemos usar o azul em toda essa parte! Uau! Perfeito! Uau! Ok! Se nós conseguirmos fazer o nosso foguete desse jeito... Vai ficar muito legal! Certo? Vamos lá! Agora, como eu disse... Nós vamos começar usando os papéis azul e laranja... No corpo do foguete! Bem aqui! Então vamos usar a cola! É... Assim... Com bastante... Cola... Nos cartões coloridos! Bem assim! Ok! Vamos colar... Ok! Um papel... E o segundo papel... Certo! Tem uma... Duas folhas de papel... E... Vamos colocar mais duas! É! Aí vai ficar... Uma... Duas... Três... Quatro folhas de papel! Eu vou passar a cola bem aqui... Ok? Já colamos quatro folhas... Uma... Duas... Três... Quatro! Agora eu vou colocar o resto... E você vai me dizer quantas folhas vamos usar no foguete... Certo? Olha! Está caindo! Algumas vezes... Isso acontece... Temos que consertar! Ok? Vamos lá! E quando consertarmos isso... Podemos continuar contando os papéis... Então... Vamos usar a fita... Prontinho! A base do nosso foguete está firme! Yep! Conseguimos! Ok! Agora... Vamos contar todas as folhas de papel... É! As azuis... E as folhas laranjas... Minhas duas cores favoritas! Ok! Tem... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito! Oito folhas de papel! Que legal! Ok! O que mais temos no nosso esboço aqui? O desenho do foguete que vai nos levar para o espaço! As estrelinhas! É! Lembra? Nós temos... Uma estrela amarela... Outra... Outra aqui... Mais uma estrelinha... Mais uma estrelinha... Azuis também! Você já viu alguma coisa da cor azul? Minha camisa! Que tal... O grande e lindo oceano azul? Outra estrelinha azul? Bem aqui... E que tal a estrelinha roxa? É, eu gosto da cor roxa. Bem aqui. E para terminar, mais uma estrelinha roxa. Bem aqui. Perfeito. Olha como ficou legal! Certo? E você se lembra que temos que escrever meu nome no foguete? Como fizemos no esboço. Mas antes disso, vamos fazer a ponta do nosso foguete. Lembra da cor que vamos usar na ponta? É, a cor azul! Ok, vou pegar a tinta azul. E... Minha paleta de pintor! Eu sou um artista! E eu vou pegar o meu pincel. Uhul! Eu adoro pintar! Ok, eu vou colocar a tinta azul na minha paleta. Uou! 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 Isso é muito legal! Ok, vamos molhar o pincel. E começar a pintar. Uou! 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 Bem assim! Uou! É! Um azul muito bonito! Uou! 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 Olha isso! Já usou tinta antes? É muito legal! Você pode usar um pincel. Ou até mesmo pode usar os dedos para pintar. Nós não vamos fazer isso hoje, mas é uma técnica conhecida como pintura a dedo. Olha só! O que você acha? Está gostando? É! Eu também! Ok, vamos deixar isso aqui. Precisamos deixar tudo bem organizado. Prontinho! E... Lembra de uma coisa que precisamos fazer? Precisamos escrever um nome. Oh, é! Meu nome! Blippi! Você me ajuda a soletrar? B-L-I-P-P-I! Blippi! É isso aí! E você lembra da cor? É! A cor... Vermelha! Ok! Então, vamos usar outro pincel. Yep! E então, vamos tomar cuidado para não misturar o vermelho com o azul. Porque daí não vai mais ser nem vermelho e nem azul. Você sabe que cor aparece quando misturamos azul e vermelho? Yep! É roxo! Mas vamos deixar as cores separadas. Bom, eu vou tirar a tampinha. Oh! Tem muita tinta aqui dentro! E eu gosto de usar bastante. Uou! Olha só! Ui! Uau! Mais um pouquinho. Ui! Certo! Já está bom! Ok! Vamos... Antes de pintar, acho que é melhor deixar o foguete de lado, porque nós vamos escrever o meu nome na lateral. É! Bem assim! Legal! Assim podemos escrever do lado. Ok! Vamos pegar o pincel e escrever a letra B bem aqui. Pronto! Agora que já temos a letra B, a segunda letra é a letra L. É! Bem assim! A terceira letra é um I. Pronto! Ok! Muito bom! B-L-I... Você sabe o que vem agora! Um P? É! B-L-I... P... Certo! B-L-I... P... P... É! Lá vou eu! Certo! A última letra! B-L-I... P-P-I... B-L-I... Plippi! Muito bem! Prontinho! Nós terminamos o nosso foguete! Agora vamos entrar nele! Oh, não! Você viu o que eu fiz? Como eu sou o bobinho! Saca só isso! A janela está bem aqui! É! Então nós precisamos virar o foguete! Viu? Mas agora... Meu nome está de cabeça pra baixo! Tudo bem! Nós vamos voar pelo espaço no nosso novo foguete de papelão! Isso vai ser incrível! Mesmo com meu nome de cabeça pra baixo! Tudo bem! Você está pronto? Porque eu estou! Lá vamos nós! Uou! 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 Ei! Nós estamos no espaço! Obrigado por me ajudar com o foguete! E agora que nós estamos no espaço, vamos explorar o nosso sistema solar! E aprender tudo sobre ele! Legal! Lá vou eu! Uou! Uou! Olha aquilo! Este é o nosso sol! E nós o chamamos de... De sol! É claro! O sol fornece toda a luz do nosso sistema solar! E essa luz leva oito minutos para vir do sol ao nosso planeta, a Terra! E o sol é muito grande! Ele é 1,3 milhões de vezes o tamanho da Terra! Uou! Uou! Ele é realmente grande! Lá vou eu! Uou! Uou! O espaço é muito legal! Uou! Olha aquele planeta! Esse planeta é o Mercúrio! Uou! É um planeta muito rochoso! E tem muitas crateras nele! E como ele é o planeta mais perto do sol... Uma volta ao redor do sol... É muito rápida! Dura apenas uns oitenta e oito dias na Terra! Mercúrio é irado! Uou! 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 Chegamos em outro planeta! Olha para ele! Aquele planeta se chama... Vênus! E aqui é muito quente! É o planeta mais quente! Uou! Está ficando muito quente aqui! Neste planeta tem um monte de vulcões! É! E é um planeta muito brilhante! Se você olhar para o céu do nosso planeta Terra... Você consegue vê-lo sem um telescópio! Uou! Vamos lá! Uou! Uou! Isso está sendo demais! Uou! É você que está ali? Eu acho que vi você! Ei! Este é o planeta Terra! É onde você e eu moramos! Uou! Que planeta bonito! Tem muita água nele! E muitas árvores e montanhas! Uou! E o nosso planeta Terra? É! Ele tem uma lua! Vamos voar até lá! Uou! Uou! E aí, lua! Ei, lua! Muito obrigado por iluminar as nossas noites! Uou! Outro planeta! Yeah! Uhul! Aquele planeta ali é o planeta Marte! Uau! Ele tem duas luas! Uau! Que planeta sortudo! Uau! E nós já enviamos robôs e máquinas para Marte! Isso é ótimo! Nós humanos ainda não pisamos no planeta Marte! Mas talvez em breve! Talvez seja você o astronauta! Yeah! Vamos lá! Uhul! Uau! Haha! Nós passamos por um cinturão de asteroides! Uhul! E olha aquilo! Aquele é o planeta Júpiter! É o maior planeta do sistema solar! E está vendo aquela mancha vermelha? É uma tempestade! Uau! E ela é enorme! E Júpiter tem ao todo setenta e nove luas! Ah! Que doideira! Uau! Uhul! Até mais, Júpiter! Olá, Saturno! Haha! Saca só! Este é o planeta Saturno! Uau! O que é aquilo? Aqueles são os anéis de Saturno! Uau! Ali tem muita poeira, gelo e rochas que se juntam e formam os anéis em volta! Uau! É um planeta muito legal! Bom, Saturno, até a próxima! Fui! Haha! Whee! Hehe! Uau! 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 Olha! Outro planeta! Aquele é o Urano! É! Que planeta legal! Uau! E ele é bem azulzinho, hein? É! Isso é porque ele tem muito gelo nele! Ele é mesmo um grande planeta de gelo! Uau! Ele tem 13 anéis e 27 luas! Bom, até mais, Urano! Tchau! Uau! Hohoho! Yeah! Isso está muito divertido! Uau! Saca só aquele planeta! Esse planeta se chama... Netuno! É muito escuro, frio e venta muito por aqui! Uau! Vamos sair daqui! Uau! 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 O último planeta do nosso sistema solar! Saca só! É bem pequeno! Que ele é Plutão! Na verdade, ele é um planeta anão! Uau! E é muito frio aqui! Eu amo Plutão! Hahaha! Brrr! Mas está muito frio aqui! Vamos dar a volta e contar os planetas! Que tal? De cabeça pra baixo! E olha só o meu nome! Uau! E foi muito legal conhecer os planetas do nosso Sistema Solar com vocês! Ei, agora vamos contar todos eles! Ok, o Sol não é um planeta, então... Vamos começar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove! Oh, 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 mas espere um pouco! Oito, nove? Oh, quem sabe alguns dizem que Plutão não é um planeta! Mas enfim, eu sei lá, estão todos por aí no céu ou melhor, no espaço! Oito ou nove, vamos dizer assim! Ok, agora vamos lembrar dos nomes, pronto? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão! Uau! Muito bem! Bom, eu acho que é melhor eu ir embora! E quem sabe um dia nós podemos explorar outro Sistema Solar! Ok, até a próxima! Tchau! Uau! Uuuu! E aí, veja onde estamos! Hoje, nós estamos no Museu Infantil Glazer, em Tampa, Flórida! Isso vai ser muito divertido! Vamos! Veja esse lugar! Há tantas coisas diferentes para brincar, como aqui na água! Veja! Oh! E olha isso! Este é o guindaste de carga do porto! Quando você aperta este botão, o guindaste leva a carga por toda a Bahia, como na vida real! Tchau, carga! Uau! E olha isso! Parece uma miniatura de ponte suspensa! Uau! E tem umas bolinhas aqui! Vamos colocar as bolas no tubo! Olha só! Uau! As bolas chegaram ao final pela pista, assim como os carros! Uuuu! Veja todos esses brinquedos! Um brinquedo amarelo! Uma bola azul! Um avião verde e amarelo! Uuuu! E um peixe! Eu gosto de peixes! Peixes são saborosos e muito saudáveis! Olha! Um mergulhador! Vou colocar a máscara e o respirador! E o tanque de ar permite que ele respire debaixo da água! Assim! Isso foi muito divertido! E falando em divertido, veja só isso! É tipo um parafuso gigante! Metade dentro da água e... Metade fora! Metade fora! Então quando a gente gira, ele leva a água para cima! E quando a água chega no topo, ela sai pelo tubo e gira a roda! Metade fora! Uau! Esse lugar é muito divertido! Uuuu! E o que é isso aqui? Parece que há um botão! O que acontece se eu apertar? Uuuu! Uuuu! É como uma bomba manual e eu estou controlando! Três, dois, um... Tchuuu! 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 Uuuu! Ok! Vamos ver o que mais eles têm aqui! Uau! É outra miniatura de ponte suspensa! E olha o que eu achei! Uma miniatura de carro! Uuuu! 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 Então, é hora de dirigir por aí! Contagem regressiva! Três, dois, um... Sim! Uuuu! Uhuuu! Aqui vamos nós! Sim! Conseguimos! Vamos lá! Sim! É um telescópio! Uuuu! 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 O que temos aqui? Venha! Este é um simulador de navio de cruzeiro! Riii! 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 Para frente! Para trás! Riii! 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 Tchiii! Uuuu! 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 Tchuuu! Tchuuu! Vou encher tudo! Vem ver de perto! Tchuuu! Tchuuu! Tchú! Ok! Vamos encontrar um lugar para descarregar! Hum! Tchuuu! 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 Uhuuu! Whii! E a areia sai aqui embaixo e faz isso girar... Uuuu! Uuuu! Wuuu! Uhuuu! Uhuuu! Esse lugar de areia é muito legal... Oh! Achei uma âncora aqui! Veja! Temos que desenterrar! Como um tesouro! A âncora fica presa ao barco e quando você solta ela do barco e joga no fundo do oceano, ela mantém o barco estava em um só lugar, no meio do oceano. Depois eu fui para uma exibição de músicas do mundo ao todo. Olhe para nós, batendo nos tambores muito forte. E depois batemos bem fraquinho. E depois batemos forte novamente. É um supermercado! Venha! Vamos comprar algumas coisas. Primeiro, precisamos pegar um carrinho. Uou! Aqui está! Ah! O que vamos pegar? Vamos pegar um cereal. Ok! E... Para o almoço, vamos pegar... Vamos pegar uma lasanha. Hum! Eu amo lasanha! E... Cereal de canela. Oh! Cones de sorvete para sobremesa. Vamos pegar alguns legumes. Eu adoro vegetais, eles são muito saudáveis. Como pimentão. Vamos pegar um pimentão verde. E um tomate vermelho. Uma cenoura. Milho! Milho! Nham, 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 nham! Uhu! Nham! Uhu! O que temos aqui? Banana! Bananas são deliciosas e saudáveis. Laranja! É uma laranja cor de laranja. Uhu! E... Também podemos pegar uma maçã. E uma pera. Nham! Uhu! E não podemos esquecer... Dos tomates em cubos. E... Vamos ver... O que mais... Hum! O que mais podemos pegar? Espaguete enlatado. Sim! Espaguete enlatado. Ha ha! E... Mais espaguete enlatado. E... Mais espaguete enlatado. Ha ha! Ok! Agora que já pegamos os mantimentos, vamos para... Os doces! Não podemos ir embora sem uma fatia de bolo. Ok! Aqui vamos nós. Vamos pegar um desses. Ok. Nham! Isso parece saboroso! Nham, 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 nham. Estava uma delícia! Venha! Vamos lá! Oh! Não podemos sair sem pagar. Vamos ver o que pegamos! O total é... Vamos ver! Ok! Acho que é isso! Sim! Ok! Estamos prontos para ir! Vamos! Sim! Agora que temos todos os produtos, é a hora de cozinhar! Ok! Vamos deixar isso aqui! E olhar o que temos aqui! Sim! Perfeito! Estes são fornos de pizza? Sim! E estes são os acompanhamentos da pizza? Temos várias opções! Veja! Ok! Eu vou fazer uma pizza! Vamos ver! Primeiro nós pegamos a massa! E o que você quer na pizza? Oh! Você gosta de pimentão? Ok! Vamos colocar pimentão verde? Uh! Ok! Mais um! Ok! Vamos ver! Que tal peperoni? Sim! Vamos colocar peperoni! Vamos colocar três fatias de peperoni! Uma! Duas! Três! Ok! Veja só! Eu acho que podemos colocar mais coisas! Como cogumelos! Sim! Eu amo cogumelos! Dois! Três! E... Azeitonas pretas! Hum! Nham! Está bem! Certo! Veja a nossa pizza! Parece deliciosa! Uau! Vou colocar no forno! Certo! Temos que esperar um pouquinho! Ok! Está pronta? Ok! Vamos até ali! E vamos servir para as pessoas! Aqui está! Bom apetite! Uh! O que temos aqui? Aqui! Sim! Aqui é onde podemos pedir sanduíches! Você quer um sanduíche? Sim! Eu adoro sanduíches! Vamos começar com um prato! E... Vamos colocar uma fatia de pão! Ok! E... Você quer queijo? Sim! Eu gosto de queijo! Nham! T-t-t-t-t-t-t-t! Vamos colocar o queijo no pão! E... Hum... Que tal alface? Yum! Alface é tão gostoso! E saudável! Ok! E uma fatia de carne? Hum! Isso parece delicioso! Vamos colocar aqui! Está vendo? O que mais eu posso colocar? Que tal mais alguns legumes? Sim! Como tomate? Não! Aliás, vamos colocar duas fatias de tomate! Uma! Duas! Ok! Agora nós precisamos de outra fatia de pão! Ok! Hum! Isso parece uma delícia! Vamos servir! Certo! Aqui está! Hum! Ok! Vamos pegar... Duas xícaras... E terminamos! Uma xícara amarela para você... E uma azul! Bom apetite! Uau! É um quartel dos bombeiros! Quartel de bombeiros 110! E veja! Bombeiros e bombeiras! E eu vou ser um bombeiro! Olá! Haha! Ei! Oh! Olá! Oi! Haha! E por último, mas não menos importante... Olá! Haha! Ei! Vamos entrar no caminhão de bombeiro! Vou pegar meu amiguinho aqui! Ele vai dirigir comigo! Oh! Ok! Sente-se aí, parceiro! Ok! E agora? Oh! Nossa! Eu toquei a sirene! Vamos colocar o chapéu! Ok! Estamos no quartel dos bombeiros! Vamos preparar o hidrante? Pegar a mangueira! Certo! Tudo pronto! Vou subir rapidinho! Haha! Olá! E embaixo? Ei! Veja! É um poste de bombeiro! Pronto? Uau! Temos que apagar um incêndio! Há um incêndio? Venha! Entre! Ok! Aqui vamos nós! Uuuh! Bolinha laranja! Bolinha azul! Uuuh! 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 Ok! Bolinha azul! Bolinha azul! Uuuh! Você viu isso? Oh! E o que temos aqui? Parecem várias engrenagens. E elas giram. Mas, quando você gira esta aqui, acho que temos que girar esta aqui. Usando todas as outras. Ok? Oh! Precisamos encaixar. Ok? Vamos encaixar a amarela na vermelha. A vermelha na amarela. Depois, vamos encaixar a azul na vermelha. Viu? E agora, vamos conectar a azul na azul. Azul, azul, vermelha, amarela, vermelha. Pronto? Uau! Nós conseguimos! Sim! E veja o que está fazendo. Uau! Uau! Ei! Olha isso aqui! Uau! É uma parede de escalada. É uma parede com várias rochas para você segurar e pisar. Para conseguir atravessar todo o espaço sem pisar no chão. Uau! 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 Nós conseguimos! Bom trabalho! Uau! O que é isso? Há vários animais, como a tartaruga. Tartarugas são muito lentas. E um cachorro, um coelho e um papagaio. Papagaio são rápidos. O que será que isso faz? Eu vou apertar o coelho. Oh! 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 Hi-ha! Eu corri até o fim! E ganhei do coelho! Certo! Vamos disputar com o papagaio, que é bem mais rápido. Pronto? Aqui vamos nós! Sim, nós conseguimos! Oh, hey! Eu estou colocando esses blocos na parede. Olha o que eu vou escrever. Uhul! Veja! Eu escrevi o meu nome! Você sabe o meu nome? Sim! Blippi! P-L-I-P-P-I! Blippi! Vamos ver o que as outras pessoas escreveram. Hum! Aqui! Escreveram minhas coisas. E aqui... Uhul! Paz! Paz! Uhul! Feliz! Feliz! Amigo! Oh! Como você? Você é meu amigo! Uhul! E amor! Amor! Uhul! E... Meu irmão! Meu irmão! E... Ha! 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 Aqui no museu... Há este palco! Onde você pode se vestir igual a um pirata e agir como um pirata! Ei, guarda! Olha, é minha espada! Vamos ver o que mais temos aqui! Uh, veja! É uma parede com várias pontas E elas são vermelhas Você pode empurrar E eu tenho uma ótima ideia! Olha só! Isso foi divertido! É até meio engraçado! Vamos lá! Vem aqui! Vamos para o outro lado! Ah, veja! Tem o meu rosto, meu corpo, minhas mãos É como se alguém tivesse me empurrado Vamos! Tem umas pecinhas legais Estas são retângulos Uh, mais peças coloridas Tem verdes E cor de rosa E vermelha O que tem aqui? Uau! Está muito escuro aqui dentro! Vamos entrar! Ok! Ok! É uma lanterna! E esta é uma parede de luz! Veja só! Ok! Uau! Eu escrevi meu nome! P-L-I-P-P-I Que legal! Ok! Uau! Mais coisas legais! Uau! Sim! É uma pista de dança! E olha! Tem até uma câmera aqui! Uau! Uau! Ok! Acho que temos que apertar o botão Vamos ver pop, balé, Hollywood, Latina, Country, Hip Hop, Festa ou Aleatório? Vou escolher festa! Hey! Veja onde nós estamos! Hoje estamos no Museu Infantil Hands-On em Olímpia, Washington! Vamos lá! Uau! Uau! Veja só isso! Uau! Uh! Parece uma fazenda! Uh! Temos brócolis! Num, 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 num! É bem verdinho! Uh! Uh! Veja! Uma cenoura! Os coelhos adoram cenouras! E esta é a cor laranja! Uh! Venha! Uh! Temos cebolas! E... Uma espiga de milho! Eu adoro milho! Milho é ótimo! Verde e amarelo! Uau! Veja! Isso é um pedaço de giz! Uau! H-I Isso significa oi! Olá! Uh! Vamos! Uh! Uau! Veja! Eu vou fazer algumas bolhas! Uau! 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 Ok! Eu vou fazer mais perto de você! Uau! Oh! Veja! Uma bolinha ficou presa! Venha! Uau! Veja todos esses galhos! Isso se chama passeio do guaxinim! Venha! Uau! Uau! São lindas estruturas feitas só de galhos! Uau! Oh! Acho que estamos presos aqui! Vamos por aqui! Venha comigo! Oh! Uau! O que será que tem ali? Uau! 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 E este capacete é da cor preta! Uau! 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 Veja! Isso se chama triciclo porque ele tem três rodas e pneus! Uau! Se fosse uma bicicleta, teria apenas duas! Certo? Lavou mel! Uau! 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 Tem uma grande subida aqui! Aí vou eu! Uau! 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 Não consigo mais! Uau! Uau! Em alguns casos, se você não consegue uma coisa, precisa tentar de um jeito diferente! Assim, vamos caminhar! Sem problemas! Isso também é divertido! Uau! Uau! Agora é uma descida! Aí vou eu! Uau! Uau! Veja! Sem mãos! Uau! Ha! 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 Uh! Chega mais! Agora nós vamos construir um barco! Aqui temos peças para construir um barco! Vamos pegar um pedaço de madeira, como este aqui, e pegar o mastro, encaixar bem aqui, uuuh! E temos que colocar a vela, como esta vela verde, encaixar aqui, depois aqui, e vamos colocar uma rosa também! Pronto? Uh! 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 Lá vai! Veja só! Que barquinho legal! Mas espere um pouco! Precisamos... De alguém para navegar! Você prefere este ou este? Vamos usar este aqui! Ok! Como ficou? Uau! Ficou bem? Navegante? Isso é divertido! Ok! Vamos pegar uma... Lula gigante! Ok! Agora vamos até ali! Vamos deixar o barco e a lula aqui! Uau! Saca só isso! Tem água aqui! Água de verdade! Ok! Mas antes de colocar o barco e a lula na água, vamos pegar um casaco de chuva! Venha! Ok! Este casaco de chuva é da cor amarela! Ah! 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 Está um pouco apertado! Oh! Ok! Agora sim! Venha! Hã? Ok! Vamos colocar o barco! Oh! Espere um pouco! Vamos até ali! Vamos pegar alguns obstáculos de plástico para colocar na água também! Certo? Ok! Oh! Oh! Ok! Vamos lá! Um vai aqui! Outro vai aqui! Mais um aqui! Oh! Um mais pra cá! Uau! Eu quase não alcancei! Isso é da cor amarela! Assim como o meu casaco! Mais um aqui! E o último... Aqui! Ok! Uau! Agora nós estamos prontos para colocar o barco e a Lula gigante na água! Pronto? Então vamos lá! Três! Dois! Um! Vai barquinho! Vai! Uau! Ah! Ah! Vamos! Vamos! A Lula ficou para trás! Oh não! Não fique preso! Vamos! Vamos! Ela está vindo! A Lula está vindo! Ok! Vamos lá! Isso! Vamos conseguir! Uhul! Legal! O barco chegou até o final! É isso aí! Yum! Eu adoro o cheiro de plantas e a textura! Uau! São plantas lindas! Uau! O que é aquilo ali? Será que podemos cavar ali? Venha! Uau! Um baldinho verde! Uhul! Um caminhãozinho verde! Uau! E uma escavadeira verde! Vamos ver se conseguimos cavar! Uau! Veja! Uau! Isso é um tricerátopo! Uau! Um dinossauro bem antigo! Uau! Venha! Nós vimos um pequeno caminhãozinho ali, mas agora achamos um grande caminhão verde! Uau! 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 Veja! Acho que é aqui que podemos carregar o caminhão! Saca só! Ok! Carregando! Lá vai! Uau! 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 Aqui parece o lugar perfeito para colocar todas essas pedras! Uau! 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 árvores por aqui, veja, uau, plantinhas lindas, uau, e veja só isso, é um grande tronco de árvore, uau, vem aqui, veja como esta árvore é grande, uau, uau, você está vendo um animalzinho que bate as asas por ali, uau, uau, veja, ali em cima, viu, uau, sim, é um passarinho, uau, olha aquilo ali, como estamos em uma floresta, uau, tem uma barraca, é como em um acampamento, veja, uau, quente, quente, e tem um pedaço de madeira, ok, e então, uau, uma sala de tubos, venha, uau, eu adoro este lugar, uau, ok, veja, nós pegamos as bolinhas coloridas e macias, como esta laranja, roxa, amarela, e até uma vermelha, e colocamos bem aqui, uau, uau, e ela vai pelos canos, veja, uau, ela foi lá pra cima, mais mais uma vez, pronto, estão prontos, uau, ok, agora eu vou pegar estes lenços aqui, pronto, uau, uau, ok, vamos colocar todos eles aqui, lá vai, Vamos pegar mais bolinhas, ok, vamos lá, agora eu vou pegar mais bolinhas, ok, vamos lá, Agora eu peguei várias, vamos mudar isto aqui, ok, agora não sabemos por onde elas vão, serão caminhos diferentes, uau, é um escorregador azul em círculos, uau, venha ver isto, Uau, saca só isso, uau, aqui podemos montar peças com estes tubos, uau, e tem fumaça saindo pelos buracos, uau, 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 olá, você está me vendo, olá, haha, está tudo bem, eu estou aqui, hey, uau, uau, ok, uau, e veja só isso, uau, tem fumaça debaixo da água, está vendo, uau, 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 é muito legal encostar, muito divertido, uau, uau, minhas mãos estão molhadas agora, ok, uau, veja só isso, uau, é um fórtex, como um tornado de água, a água fica girando bem rápido, uau, 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 ok, aqui tem mais bolinhas coloridas e eu vou colocá-las bem aqui, pronto, ok, agora que os tubos já estão prontos com as bolinhas dentro, se prepare, lá vai bomba, 3, 2, 1, uau, uau, ok, veja onde elas estão, uau, 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 você viu isso, uau, ok, eu vou pegar mais algumas bolinhas coloridas, como essa cor de rosa, uma amarela, roxa, uma roxa e deve ter outras por aqui, mais uma cor de rosa ou mais uma roxa, uma branca, ok, se prepare, eu vou colocá-las aqui, lá vai, uau, uau, olha ali em cima, uau, você viu as bolinhas no fórtex, uau, as bolinhas vão lá para cima e descem pelo vórtex, ok, só mais algumas, vai bolinhas, uau, uau, isso é muito legal, uau, esse vórtex de água é muito divertido, uau, dirigindo para o trabalho, aqui vamos nós, pi 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 Ok, agora que chegamos ao trabalho Vamos pegar as ferramentas Como esta pá E... Sim, olha que tijolo pesado E uma pedra enorme Ok, vamos levar tudo isso ali Ok Ok, aqui será o nosso local de trabalho Vamos até ali para ver mais ferramentas Como esta britadeira E... Um capacete E um colete de segurança Uou Este é muito pequeno Acho que não vou usar o colete desta vez Mas eu vou colocar este óculos de segurança azul Uh, veja Uma pistola de pregos Uma furadeira Uma marreta Uau Um pé de cabra Uh, e uma serra elétrica E uma trena para medir Uau Ok, vamos lá Oh, que bom que lembrei do capacete Haha Ok, vamos pegar alguns cones de segurança Para que as pessoas saibam que estamos trabalhando aqui Ok Aham Ok Vamos lá Ah Ah, alguns cavaletes Aqui está Vou colocar isso aqui Ok Ok Toda a nossa madeira está aqui Vamos pegar duas peças Uma, duas Vamos colocar no chão E... Pegar duas peças bem grandes E encaixar assim Pronto Não, não Vamos fazer assim Ok Ah, ah Prontinho Esta é a base da casa que estamos construindo Ok, pronto Você fica de olho E eu vou continuar construindo Vamos fazer assim Ok Vou pegar mais duas Ok Agora O telhado Espere Precisamos de mais uma madeira aqui Para ficar bem firme Prontinho Agora Top Vamos colocar as peças do telhado Mais uma aqui Pronto É a última Encaixando Prontinho Acho que construímos uma bela casa Vamos testá-la Bom Acho que não estava tão firme Veja só onde eu estou Estou dentro de uma ostra E veja Uma pérola gigante Tão branquinha e brilhante E isso Sim Isso representa Um grão de areia Uau Porque Se um grão de areia Entra em uma ostra Ela fica Muito nervosa E Cria Uma pérola Uau Bom Foi muito divertido Brincar com você Aqui no Museu Infantil Em Olímpia Washington Foi muito legal Colocar a mão na massa Então Então Até a próxima Tchauzinho E aí E aí Sou eu Bleep E olha ali atrás Uau É azul e amarelo Um avião Yeah Você gostou da minha imitação de avião Eu curto muito aviões Mas hey Hoje estamos no Museu do Voo em Seattle, Washington E hoje você e eu vamos aprender sobre aviões Yeah Venha Oh Olá Bem-vindo à companhia aérea do Bleep Para onde é o seu voo? Uau Esse parece ser um ótimo lugar Você vai a trabalho ou passeio? Haha Legal Certo Vamos ver Eu já fiz o cadastro Você tem bagagem? Ok Perfeito Uh Obrigado Ok Vamos colocar a mochila na balança Pronto Parece que sua mochila está no peso certo Então vou colocar ela na esteira rolante Ok Haha Bom Tenha um bom voo Mas espera aí Acho que isso vai ser legal Eu posso ir junto? Haha Perfeito Legal Haha Prontinho Eu também tenho uma passagem Ok Vou dar a volta Oh Haha Eu estou muito ansioso para viajar com você Haha Ei Vamos passar pela segurança, certo? Haha Oh Ouviu isso? Oh Acho que estou com alguma coisa que não pode passar aqui Oh Já sei o que é É o meu celular Haha Certo Vou deixá-lo aqui Haha Venha Certo Prontinho Haha Perfeito Vamos Uau Olha só o avião Uau Olha a fuselagem A cabine A cauda ali atrás Uau Nosso voo Vai ser muito legal Bom Eu vou deixar minha mochila aqui Fica aí mochila Haha Uau Olha isso É um caminhão de combustível Uau Saca só Combustível Haha Certo Vamos pegar a mangueira E garantir que o avião Tenha bastante combustível Pronto Vamos encaixar Oh Perfeito Encheu Certo Vamos voltar Ok Agora que o avião está abastecido Nós podemos nos sentar Ok Primeiro vamos colocar o cinto Bem assim Ok Agora vamos ouvir as primeiras instruções de voo Haha Obrigado por viajar com a companhia aérea do Blippi Respeite os corredores e atenção às saídas de emergência Coloquem os cintos e certifiquem-se de apertar bem E se você precisar de máscara de ar Elas cairão sobre você Certo Agora que já ouvimos as instruções E os passageiros estão prontos Acho que é hora de pilotar o avião Haha Uau Saca só Uau São muitos visores e botões Uau Prepare-se Vamos lá Uau Uau Yeah Uau Saca só Olha só aquele avião É tão grande Hehehe Eu sou muito menor do que esse avião E você está vendo isso aqui? É Isso se chama Asa Muitos aviões têm duas asas nas laterais Mas nem todos eles Haha Alguns têm mais Uau Uau E olha aquilo Olha o corpo do avião É chamado de Fuzelagem Uau Este avião é usado para que as pessoas Entrem nele E se transportem De um lugar Para o outro lugar Assim como um carro Ou um barco Ou uma bicicleta Mas bem mais rápido Mas hey Lembra que eu disse que o avião É grande Aqui Venha comigo Eu quero mostrar um outro avião para você E esse não é tão grande Uau Lembra que eu disse que aquele avião é grande? Olha este aqui Uau Uau É Este aqui é pequeno Bem É pequeno comparado àquele avião Mas É claro que há aviões menores que esse Mas hey Quais cores você vê nele? É Vermelho Branco E azul Hehehe Uhul 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 E que forma é aquela? Oh É Parece com uma estrela Uau Aposto que este avião viaja bem rápido Uau Uau Saca só Este motor é apenas parte de um avião É Mas está faltando a proteção em volta dele Uau Ele é tão grande Olha como ele é grande comparado a mim Você viu quantas peças ele tem? São muitos cabos e tubos e... Ah Tis E o ar entra por aqui E é comprimido Fogo e... BOOM Uau Olha que grandes esses pneus E existem dois pneus ali É Estamos na frente do avião Então vamos até ali atrás Para ver quantos pneus tem ali Uau Está vendo? Uau Tem muitos outros pneus aqui atrás Uau E este avião deve ser muito pesado É Acho que é por isso que ele tem tantos pneus Uau E olha como a asa é grande Se estivesse chovendo Se estivesse chovendo Eu não iria me molhar aqui embaixo Hahaha Uau Saca só aquele avião Aposto que ele vai bem rápido Ei De qual cor que é este avião? É Isso mesmo Ele é azul Com algumas partes amarelas Haha Muito bem Uau Olha só um outro avião bem grande Uau Você sabe que cores são essas? É É branco Vermelho E cinza Vamos encontrar outras cores Uau Olha só este avião Você viu algo diferente nele? É Ele tem duas asas aqui E mais duas do outro lado É Ele tem dois pares de asas Isso é muito legal Mas rei Viemos pra aprender a cor dele Haha Qual a cor deste avião? É Muito bem É da cor verde Parabéns Hahaha Tudo é tão pequeno Quando estamos no avião Voando Voando A muitos metros Acima do chão Eu ouço o motor Olhando na janela Venha voar comigo Bem alto no céu E pelas nuvens atravessar Venha voar comigo Seja noite ou dia O avião vai nos levar Nós vamos voar Yeah Yeah Nós vamos voar Yeah Yeah Pega o passaporte E sua bagagem Tá na hora De partir Fecha o cinto Vamos decolar Vamos decolar É tão bom estar aqui Eu ouço o motor Olhando na janela Venha voar comigo Bem alto no céu E pelas nuvens atravessar Venha voar comigo Seja noite ou dia O avião vai nos levar Nós vamos voar Nós vamos voar Yeah 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 Nós vamos voar Uau Foi muito legal aprender Sobre aviões com você Hoje no Museu do Voo Em Seattle, Washington Você gosta de aviões? É Eu também Eles são incríveis E voam bem alto no céu E tem aviões pequenos E bem grandes Bom, chegamos ao final do vídeo Mas se quiser ver outros vídeos meus Você só precisa procurar pelo meu nome Você quer soletrar meu nome comigo? B-L-I-P-P-I Plippi Muito bem Bom, até a próxima Tchau B-L-I-P-I 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 Venham todos ver É hora de aprender B-L-I-P-I 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 Vai ser bem legal Você vai querer gritar B-L-I-P-I 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 B-L-I-P-I